Meus amados, queridos, estimados irmãos e irmãs, espalhados por toda a parte neste nosso mundo, estamos diante de uma situação onde não podemos fazer nada a não ser clamar, a não ser rogar a Deus a intervenção divina, estamos diante de uma situação onde não podemos fazer nada a não ser clamar, a não ser rogar a Deus a intervenção divina, estamos diante de uma situação que fugiu completamente ao controle da ciência, da tecnologia, da capacidade humana de combater. E agora só nos resta orar, clamar, buscar diante de Deus aquilo que só Deus pode fazer em favor do ser humano, o milagre de Deus, o cuidado de Deus, a prevenção, a cura, a libertação. Eu quero nesse momento introduzir a nossa oração baseada, amparada no Salmo de número 23. 23. E por que este Salmo? Porque este Salmo fala de um Deus, que se coloca na figura de um pastor de ovelhas, um pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Nenhuma escapa aos seus olhos, aos seus cuidados, nenhuma ovelha, seja ela qual for, a mais calma, a mais agitada, seja a mais bonita, seja a mais desprovida de beleza. Esse pastor olha e cuida de cada uma dessas ovelha. Esse pastor cuida para que a ovelha tenha o seu alimento. Ele cuida para que ela não caia nas grotas, nos buracos, nas valas, nos lugares onde ela pode se machucar. Ele cuida de cada detalhe. Por isso, eu quero convidar você a se colocar no lugar desta ovelha, a ovelha do bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que dá a vida para fazer com que a ovelha encontre salvação, encontre provisão. O Salmo de número 23 é, sem dúvida nenhuma, uma oração que pode trazer, atrair, proteção, cuidado. Especialmente nesse momento onde nós entramos numa situação situação em que o mundo parou, em que homens, mulheres, idosos, jovens e crianças, estão na mesma condição, vulneráveis, diante de uma ameaça invisível a olho nu. Uma ameaça que coloca homens e mulheres, pessoas, pessoas talvez da mesma família, tendo que viver em isolamento. E nesse momento, nós vamos clamar a Deus, nós vamos orar a Deus e nós vamos formar uma grande corrente de oração. Nós vamos bater nas portas do céu. E nós vamos buscar o socorro de Deus, porque esse Deus é o nosso bom pastor. Há homens e mulheres, pais e mães de família, que se encontram desesperados, angustiados, sem saber o que vai acontecer. Como serão os próximos dias? Como será a nossa vida, depois dessa paralisação mundial? Como ficará a nossa economia? Quem trará o sustento para dentro da nossa casa? Quais serão os efeitos? Há pais de famílias, temerosos, preocupados, angustiados, porque precisam trazer o alimento para dentro de casa. Há mães que trabalham fora e que agora, impedidas de trabalhar, não sabem o que fazer, não sabem como se comportar, não sabem o futuro, não sabem o que vai lhes acontecer. Por isso, precisamos buscar a Deus. Precisamos nos achegar diante desse Deus que tudo pode, para o qual não há nada impossível. Esse é o Deus que conhece o dia de amanhã, o próximo mês, o próximo ano. Tudo está patente aos seus olhos. Esse Deus é um Deus que socorre, é um Deus que ampara, é um Deus que vende e encontra a necessidade dos seus filhos e filhas. É um Deus que ouve e recebe as orações e responde. Por isso, eu te convido a orar com fé, a oração deste Salmo de número 23. Este Salmo que diz, O Senhor é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará o emprego, não faltará o cliente, não faltará o recurso, não faltará o alimento, não faltará estratégias, não faltará sabedoria, para que homens e mulheres empenhados em sair da crise, enfrentar a dificuldade, a recessão, a depressão. Não faltará a inteligência que faça com que alcancemos dias melhores. O Senhor é o meu pastor, não faltará o pão em minha casa, não faltará o remédio para aqueles que precisarem, não faltará um leito no hospital a aqueles que necessitarem, não faltará recurso para aquele que precisar, Não faltará a presença desse Deus para confortar, para consolar, para livrar, para amparar, para afastar a angústia, a tristeza, a solidão, a depressão. Não faltará a presença desse Deus trazendo ânimo, trazendo alegria, trazendo esperança. Não faltará a presença desse Deus que conforta, que consola, que escreve uma nova página na história da nossa vida. Não faltará o socorro desse Deus que levanta homens e mulheres, instrumentos da sua bondade, que irão de encontro à necessidade, daquele que precisar, daquela que pedir por socorro, daquele que for ao seu encontro. Não faltará a provisão, nem mesmo para os lares mais humildes, aos mais afetados, àqueles que estiverem em situação de dificuldade, De necessidade, não faltará a mão estendida, que vai levar o recurso, que vai levar o amparo, que vai levar o alento, que vai levar o socorro, que vai levar a saúde. Não, não faltará a presença desse Deus, que vai enxugar as lágrimas e devolver o sorriso. Não faltará a presença desse Deus, que vai guiar cada um dos seus filhos e filhas, por lugares onde eles vão experimentar de alegria, de conquista, da presença desse Deus. Não, não faltará nada daquilo de que precisamos. Ele, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Esse é o bom pastor, que vai trazer a cura, o livramento, que vai barrar, que vai impedir o avanço dessa contaminação, que vai levantar em meio aos profissionais da saúde, verdadeiros mestres da ciência, pessoas com sabedoria avançada, que vão rapidamente desenvolver a cura, que vão desenvolver a proteção, a vacina, a aquilo que pode proteger adultos, jovens, idosos, crianças. Esse bom pastor haverá de nos fazer repousar em pastos verdejantes, debaixo do seu amparo, da sua proteção, onde nós poderemos estar em águas de descanso, águas que vêm para saciar a sede, a sede de justiça, a sede de algo que possa trazer alento para nossa alma. Ele, ele nos conduzirá a águas tranquilas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é o bom pastor, que zela pela sua palavra. Esse é o bom pastor, com capacidade, com poder, para tocar no coração das autoridades, dos governos, para que esses possam fazer justiça. Justiça que venha contemplar os menos favorecidos, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que precisam de alguém que os ajude, que os ampare, que os defenda, que os socorra. Esse bom pastor é aquele que vai conduzir o coração das autoridades, para fazer o que é justo, o que é certo, o que é sábio, e o que pode contemplar o maior número de pessoas possível. Esse bom pastor vai guiar a cada um de nós pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, porque o seu nome é grande. E a sua misericórdia é aquela que dura para sempre, renova-se a cada manhã, florescendo em nossas vidas. Esse é o bom pastor, que nos garante a proteção, o livramento, a segurança, ao ponto de podermos, como o salmista declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse é o bom pastor, capaz de poder curar os infectados, cuidar dos familiares, dar sabedoria aos profissionais da saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros. Esse é o bom pastor, que pode nos livrar, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco. Por isso, não precisamos temer mal nenhum, porque ele nos garante a sua companhia, ele está comigo, ele está com você. O bordão e o cajado podem nos consolar. Deus poderoso, que na pessoa desse pastor, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o nosso Senhor e Salvador, que na pessoa do bom pastor, tem a capacidade, o poder e a autoridade para suscitar entre nós sentimentos de compaixão, de solidariedade. Senhor, ajuda-nos a saber como agir nesse momento. ajuda-nos a agir como o Senhor nos ensinou, amando-nos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Ajuda, Senhor, a repartirmos aquilo que temos. Repartir, Pai querido, com aqueles que mais precisam. Senhor, ilumina as nossas mentes, traga paz ao nosso coração, livra-nos do pânico, livra-nos da histeria, livra-nos de tudo aquilo que possa tirar a alegria, possa tirar a paz, possa tirar o sabor dessa vida que o Senhor conquistou para nós. Meu Deus, faça com que dia a dia possamos viver na Tua presença, possamos desfrutar de intimidade contigo. Pai querido, socorra aqueles que mais precisam da Tua presença nesse momento. Visite os nossos entes queridos, alguns que estão em áreas de risco, em lugares longínquos, onde nós não conseguimos chegar. Mas a Tua bondade, o Teu poder, a Tua graça e misericórdia, podem estar lá, porque Tu és o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas Suas ovelhas, o bom pastor que está conosco, por isso nada vai nos faltar. Meu Deus, estamos diante de uma situação a qual só podemos clamar pela Tua misericórdia e compaixão. estenda a Tua mão sobre a nossa nação, sobre a nossa família e venha com a Tua proteção. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal, de tudo aquilo que possa nos tirar a paz, a alegria, e possa nos conduzir a um lugar de angústia, de tristeza, de choro, de dor. livra-nos, ó Deus. Senhor, fortaleça a fé de cada um dos seus filhos e filhas espalhados por tantos lugares por esse mundo. Senhor, ilumina as Suas mentes, cuida daquilo que é deles, ó Pai, leve a Tua proteção para cada um deles, e que a cada dia que se passa, esse vírus possa ir sendo exterminado pelo Teu poder, pela Tua soberania, que governa tudo e a todos, o qual é soberano e poderoso sobre nossas vidas e tudo que existe, tudo que vive. Meu Deus, queremos louvar, exaltar, glorificar o Teu nome em nossas vidas. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Faça um milagre em nossas casas. Pai querido, venha com a provisão, com o amparo, com o cuidado e traga saúde ao Teu povo, traga esperança àqueles que estão aflitos. Cuida dos pequeninos, dos mais fragilizados, cuida dos idosos, cuida da nossa família, cuida da nossa casa. Queremos ser as ovelhas do Teu pastoreio, Senhor. Queremos habitar no Teu aprisco, diante da Tua presença. Por isso, meu Deus, entregamos as nossas vidas, os nossos planos em Tuas mãos. Clamamos pelo Teu socorro, clamamos pela Tua provisão, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu perdão à nossa nação e a todos aqueles que afrontaram a Ti, meu Deus, clamamos por esse perdão. E pedimos, ó Deus, não nos retribua segundo a Tua justiça, mas sim segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, compaixão e bondade. Deus poderoso, santo e glorioso, nós oramos, clamando, pedindo em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro bom pastor que a si mesmo se entregou por nós naquela cruz e a partir deste sacrifício nos reconciliou contigo, Senhor. Meu Deus, ajude-nos a estar sempre, sempre, sempre na Tua presença para a Tua honra e glória. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja você o instrumento que Deus vai usar para fazer essa oração chegar a todas as pessoas que puderem ouvir. que Deus te abençoe. Dê o seu joinha, compartilhe esta oração, faça comigo esta campanha em prol da vida e da salvação.